Estamos aqui já! 991 11 14... 991 11 14 43 Que que é isso? Onde é que é esse? Paraíso, Jarão? Que comida top, rapá! Churrasquinho, linguiçinha pura, um arrozinho com um negócio lá, um molho de não sei o que aqui, aqui é uma salada de maionese, aqui é batatinha frita, e aqui as guloseimas. Tem até uma erva aqui, que negócio é esse, Jarão? Esse negócio ali, é o que? Capim-cidreira? Não é não, Josué? Que capim-cidreira, sai doido! Boa tarde, Nico! Bora almoçar, sou Gil do Vila Bretas! Bora almoçar, uai! Você vai me esperar? Então manda a localização que eu vou passar aí. Próxima! Tamo junto, Nico! Na hora da dancinha! Sou o Arthur Maine do bairro Caravelas, não perca o seu programa, você tá famoso, hein? Afinal, você anota... Bim! Boa, Josué! Manda um abraço pros meus amigos do quarto ano B da escola César. Alô, quarto ano B! Um beijo pra vocês! Bom final de semana, até segunda! Manda essa foto pra mim aí! Saiu todo mundo na foto! Eu e o Henrique Niquim lá, e eu dançando pra lá! Pra lá! Valeu, menino Arthur! Tamo junto! Oi, Nico, meu nome é Maria da Piedade, sou do bairro Santa Paula e sua fã. Santa Paula, Trevo, Sertão, a turma toda acompanha o BG. Obrigado pelo carinho, gente. Não perco você, não me perca. Manda um abraço pra mim e pra minha família. Família da Maria da Piedade, ó. Um beijo e um abraço apertado desse comunicador que vos ama. Próxima, próxima. Nico, sou a Jaqueline. Dança pra mim, por favor. Ó, acabei de dançar. Dancei e foi muito. É, uai, vem tomar um café com bolo comigo aí, sim. Sou de Engenheiro Caldas. Você é o meu apresentador nota mil. Amo você, sou sua fã. Tô chegando aí, Jaqueline. Eu tive Engenheiro Caldas semana passada. Quarta. Ou quinta-feira eu fui lá. Comi um sanduíche gostoso lá, Jarão. Feito em cima daquela... A menina lá fez o sanduíche com aquela rosca da Prado, Jarão. Colocou um monte de negócio. Ficou desse tamanho assim, ó. Ah, que delícia. Que saudade. Boa tarde, Nico. O povo aqui na hora do almoço fica tudo ligadinho em você. É isso que eu gosto, ó. É isso que é bonito, ó. Aí, ó. Manda um abraço pro meu esposo Hermilo e filhas Manu e Bia. Tá todo mundo abraçado. O Hermilo e as filhas Manu e a Bia. E aqui tá o Henrique Niquinho, ó. Ah, soltinho. E eu também dançando pra lá. Manda essa foto pra mim. Eu vou postar hoje sua foto de dança. Boa tarde, Nico Mendes. Márcio e Juliana de Caratinga. Manda um abraço pro meu sogro e minha sogra. Nelson Marinho e Marina Nazaré. Alô, seu Nelson Marinho. Receba o cumprimento da Nora. Alô, dona Marina Nazaré. Ele sabe que a Nora não gosta de sogra. Ah, mentira aqui, ó. Ah, Juliana ama a senhora, dona Marina. Um beijo no coração do Márcio, seu esposo. Um beijão pra você, Juliana. Quando eu for a Caratinga, eu quero te encontrar aí. Me chama aí no negócio de Instagram e me dá o endereço. Arroba Nico Mendes Feliz. Próxima. Aí sim, hein. Quem é que tá dirigindo ali? Nico, manda um abraço pra todos os motoristas de aplicativo. De GV. Manda um beijo também pra minha mãe, Gui Maria. Ou Gui Mária, né? Que não perde um programa. Um abraço pra você e toda a sua equipe que é nota mil. Aí falou o Júnior. Tamo junto, Júnior. Um beijo no coração de todos os motoristas de aplicativos. Tem uns que traz você aqui, né, Jairão? Sempre manda abraço, né? Você trabalha com o Nico aqui, cara? Pô, só dando pra conhecer ele. Alô, motoristas de aplicativos. Dá o desconto pro Jairão, meu diretor. Pensa na causa. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô jóia? Graças a Deus. Sou o Rodrigo do bairro Santa Rita. Santa Rita do meu amigo Renato Brasileiro da Dona Zilma. Hoje vou tomar um café com você aí, Renato. E a Dona Zilma também, se ela não tiver, eu não vou, não. Você é nota mil. Manda um abraço pra minha cunhada, Disse Leia. Ela não perde o seu programa por nada. Nada. Nada faz a Disse Leia largar o balão geral. É isso mesmo, Disse Leia. Não fica ouvindo essas vozes esquisitas, não. Fica comigo aqui no BG. Um beijo pra você, Rodrigão. Um beijo no Santa Rita. Esse bairro gigante, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Marcos do bairro São Tarsísio. Abrimos hoje com o São Tarsísio aqui no telão do BG, ué. Estou ligando no seu programa todos os dias. Hoje é um dia muito especial pra mim. É meu aniversário. Sextou hoje. Um abraço pra todos vocês do programa do Balão Geral. É o Marcos do São Tarsísio, aniversariante do dia. Aplausos pra ele. Que Deus te abençoe. Não vou poder ir no churrasco, que eu já estou com compromisso. Viu, Marcos? Daqui a pouquinho tem mais. Daqui a pouquinho tem mais. Eu espero sua mensagem.